Então, tio Roger Velho, assume a frente aqui, fala um pouco do nosso programa lá no rádio, como é que tá funcionando esse esquema aí, o pessoal como é que faz pra acessar, e conduz o quadro a galope pra nós. Tá bueno. Que satisfação, gurizada. Beto Caetano, um prazer poder estar compartilhando contigo esse programa. Prazer todo meu. E a gente, pro pessoal do Maranhão e que tá acompanhando o programa Canto Campeiro, a gente vem com o quadro a galope. Por que a galope? Porque ele é rápido, ele gerito no massa. E um anseio que a gente sabe do público, das pessoas, que conhecem o trabalho do artista na música, também querem conhecer um pouco do pessoal do artista, saber o que o artista gosta, o que o artista muitas vezes também acredita, qual é o gosto, qual é... Eu vou te fazer as perguntas, vou te pedir pra que tu não pense muito, e responda meio rápido, assim, a galope. Não faça coisa muito difícil. Responder. Os Colafina chamam de quiz esse tipo de coisa. Mas só que nós aqui é a galope mesmo o negócio. Isso que é bárbara. Vamos lá, então. Vamos lá. É jogo rápido. Time de futebol. Grêmio. Ah. Que liquidei agora pro... Arrebentei. Comida. Costela assada. Ah, então. Tem que ser a costela. Tem que ser a costela. Tá bem. Loira, morena, mulata... Não, não, não. Ruiva. Não tem problema. Não tem problema. Não tem esse preconceito. Qualquer uma delas. E a Pelage do Cavalo, mais bonita? Tordilho. Olha aí. Tordilho. Música preferida? Ah, música gaúcha. Qualquer uma sendo gaúcha tá louca de bom. É, de preferência, né? Qualquer uma, não, né? Tem as prediletas da gente, né? E a bebida favorita? Vinho. Ó, eu achei que... Vinho tinto bom lá, né? Eu achei que ele ia responder o chimarrão, né? Porque todo gaúcho gosta, mas daí não vai. O chimarrão é... É natural. É natural. Ele aguarda já tomando mate, mas de vez em quando um vinhozinho. Um vinho é bom, né? Vinho das paixões. Precisa tá frio ou pode ser no calor também? Não, o vinho é tanto fácil. Tá frio com calor, pra mim, não faz diferença. Inverno, verão. Tá bueno. Muito bem. Se bem que eu tomo lá de vez em quando também, né? Não é sempre, né? Não é sempre. E a canha aquela especial? Eu dei uma bicada numa canha aí. De butchá? O Adelar passa a linguiça e o butchá pra moçada aí, né, Adelar? É, Adelar, velho. Adelar não é fraco. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Jorge, também conhecido como voz do além. O Jorge é. E ele poderia dublar Deus, se ele quisesse, né? Com aquele vozeirão dele. O homem tem uma voz que é um arroto. Não é de brinquedo, rapaz. Deus do livre. A maior experiência nesses anos todos de carreira, algum fato atípico que tenha acontecido na estrada que marcou pra ti? Cara, eu acho que a coisa mais marcante pra mim foi os shows que eu fiz com o Zé Claudio Machado. que aconteceu, assim, de eu ver homens pilchados, bem pilchados, com chapéu e com toda a indumentária que um gaúcho pode ter na frente do palco em lágrimas, chorando. Tirar o chapéu. Que foi o caso de Vacaria, né? Aquele DVD que a gente fez em Vacaria. E a Milonga Basta e o Mal Tempo que ele interpretou em Lágrimas. Então é uma coisa que marcou muito pra mim isso aí. Que coisa linda. Tá bueno. O Agalope é um quadro rápido pra gente poder conhecer um pouco mais do artista também nessa edição do programa. Em outras edições nós vamos trazer algumas brincadeiras, algumas atividades também com os artistas pra que vocês possam conhecer um pouco mais. Hoje a gente soube que o Beto Caetano é gremista, mas também nada contra os colorados, né, Beto? Não, inclusive eu já fui em jogo do Inter. Ah, então. Vou dar uma secada. Uma secadida, né? Gosta de tomar um vinho. Quer convidar o Beto pra uma boia costela assada. E a preferência da mulherada, seja ruiva, loira, morena ou bulata. O importante é ser mulher e a música tem que ser gaúcha. Preferência, né? Preferência. Tá bueno.